E hoje tem mais uma edição do Agora é Festa na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira. E é pra lá que nós vamos com a Márcia Lasmar e o Walter Frota. Márcia e Walter... Muito boa noite pra você que acompanha em toda Manaus essa grande festa que está se formando aqui na Avenida Itaúba. Márcia Lasmar, muito boa noite pra você. Boa noite, Walter Frota. Uma ótima noite pra você que está acompanhando o Jornal em Tempo. Boa noite, Priscila Gama. Tudo bem? Olha, você que está aqui na Zona Leste, na Zona Norte, na Zona Sul, fique atento porque a gente já está aqui aquecendo os tambores pra começar mais essa edição do Agora é Festa aqui na Avenida Itaúba. A última edição, Walter, deu quase 60 mil pessoas. Quase 60 mil pessoas e acredito eu que pra esta noite, dia 11 de junho, véspera aí do Dia dos Namorados, muitos casais românticos irão vir participar aqui junto conosco e nós esperamos quebrar esse recorde, viu, Márcia Lasmar? Olha, não tenho dúvida nenhuma, você que está aí do outro lado pode vir, porque a gente está preparando um super repertório que hoje eu tenho certeza está preparado pra você que está aí do outro lado. Com esse clima romântico, esse clima do Dia dos Namorados, nós temos hoje forró bombado pra poder começar aquecendo. Depois a gente dá uma melhorada, dá uma modificada no ritmo com a Ângela Rodrigues, que toca aí bolerão pra você que está acompanhando sempre aí, toca MPB, tudo aquilo que você acompanha sempre com a Ângela Rodrigues e tem ainda Joe Guerra e termina com Lucas Santos. Lucas Santos, são seis horas de evento pra você dançar, festejar, trazer os amigos, a família, todo mundo está convidado, estão convidados pra vir festejar junto com a gente esse presentão que nós estamos aí oferecendo pra você que acompanha diariamente o programa Agora, ao vivo pela TV em Tempo, né Marcinha? É isso aí, pra você que está aí acompanhando o Jornal em Tempo, feliz dia dos namorados, aproveita e vem curtir aqui na Avenida Itaúba porque a gente já está aqui prontinho pra receber você. Dorme no ponto não, vem pra cá. Pois é, daqui a pouco a gente volta com muito mais informação aqui da Avenida Itaúba, ao vivo do Agora é Festa, dessa noite de sábado maravilhosa. A gente volta com você aí, Priscila. Tá certo então, muito obrigada pelas informações, daqui a pouquinho a gente volta a conversar com vocês. E na madrugada de hoje, um jovem morreu depois de bater o carro na zona norte de Manaus. Os detalhes sobre este assunto com o repórter Juscelio Paiva. De acordo com informações da polícia, Edson Bentes, de 18 anos, perdeu o controle do carro e bateu contra esta grade. O carro ainda atingiu esta mureta da loja. Edson morreu na hora. Os outros dois passageiros, Andrew e Iago, de 20 anos, e um adolescente de 16, foram levados para um hospital. O adolescente já foi liberado hoje de manhã. O padrasto dele informou que os jovens voltavam de uma festa na Ponta Negra e vinham fazendo um pega em alta velocidade na Avenida Max Teixeira. Vinha no pega de lá, de sério, ninguém sabe com certeza, né? De sério, vinha no pega. Foi de vejador do veículo, do pessoal, dos garimpeiros que estavam na rua. Aí foi, freou, puxou o feio de mão, rodou e aconteceu isso. A polícia confirmou que Edson perdeu o controle do carro depois de tentar desviar de um caminhão. Edson era filho de um policial militar. Agora, a polícia civil deve abrir o inquérito para apurar o acidente. Juscelio Paiva para o Jornal em Tempo. E na manhã de hoje, torcedores do São Paulo realizaram uma campanha de doação de sangue para aumentar o estoque do Emoan. A ação foi em todo o Brasil. O dia por aqui foi bem movimentado. Isso porque a Embaixada São Paulina em Manaus aderiu à campanha nacional Sangue Vermelho, Branco e Preto. A campanha é uma campanha nacional de todas as embaixadas são paulinas e ela está abrangendo em quase todos os estados do Brasil. Nós estamos, esse ano, com a participação de 11 estados. Na capital, a expectativa é superar os 70 doadores da campanha no ano passado. Para receber estes torcedores, o Emoan também precisou entrar em campo. A gente programou, sim, um efetivo maior para que eles sejam bem atendidos, para que não demore, para que tudo corra tranquilamente e a gente consiga fazer essa captação de sangue da melhor forma possível. E essas campanhas são boas para a sensibilização da população, para que elas possam vir e façam esse ato de amor ao próximo, que é o ato da doação. A iniciativa é de torcedores do São Paulo, mas aqui a rivalidade fica de lado. E teve Vascaíno, que abraçou a causa. Nessa cidade, o que a gente sabe, o dia de amanhã. Você também pode precisar, e aí, nesse momento, eu ajudo alguém no futuro, talvez alguém possa me ajudar. Não importa o time, o que vale mesmo é ser solidário e doar sangue. Ingressos para Brasil e Colômbia em Manaus começaram a ser vendidos hoje na Arena Amadeu Teixeira. E olha que amazonenses e colombianos estão otimistas para a partida. Hermes foi um dos primeiros a garantir o ingresso. A gente esteve na Copa do Mundo, em Manaus. Mas o Brasil é sempre Brasil, é bom sempre assistir, ainda mais nessa maravilha de estádio. Evandro veio até com a amarelinha, que não é a primeira vez que ele vai ver Brasil e Colômbia. A amarelinha, ela pesa. Então, eu acho que qualquer seleção hoje não tem mais seleção fácil. A gente tem que realmente chegar, os meninos têm que chegar para ganhar o jogo. Temos potencialidade para isso? Um jogador decide. Um jogador pode fazer a diferença. A seleção brasileira enfrenta os colombianos pela oitava rodada das eliminatórias da Copa do Mundo. O jogo vai ser no dia 6 de setembro, na Arena da Amazônia. E olha que tem torcedor apostando em placar elástico. Vai ser 5x0 para o Brasil. 5x0. 5x0. Está otimista. Está otimista. Eu confio no meu país e confio na minha seleção. É um jogo histórico para a cidade. É uma alegria muito grande sediar um jogo de uma eliminatória de Copa do Mundo importante do Brasil. Quem sabe a consolidação de uma classificação para a Copa do Mundo. Então, eu acredito que a arena vai estar lotada de torcedores do Amazonas, de pessoas que vêm de fora para cá, botar o Brasil para frente. Se Deus quiser, vai conseguir a classificação. A venda de ingressos na Arena Amadeu Teixeira começou hoje. Os torcedores também têm a opção de comprar pela internet. Mais de 44.400 ingressos foram colocados à venda. Expectativa de arena lotada. E não é só os brasileiros que estão otimistas pela vitória, não. Os colombianos também prometem fazer a festa aqui em Manaus. Ou melhor, as colombianas. Elas querem ver a estrela do time, Rames Rodrigues, brilhar na Arena da Amazônia. Vai dar a Colômbia, com certeza. Eu penso que 3x1, ganhando a Colômbia. São cinco setores disponíveis. Arquibancadas inferior e superior, VIP, prêmio e camarote. Os preços variam de 110 a 400 reais. O pagamento pode ser feito em até três vezes. Um pouco salgado, mas o que vai valer mesmo é a festa na arena mais bonita do Brasil. E alunos de uma faculdade particular da capital fizeram ontem à noite uma exposição voltada para a área de marketing. Eles colocaram em prática ideias que nasceram em sala de aula. É feira de ideias com uma pitada de tecnologia e inovação. Tem de tudo aqui. Um bar com a cara brasileira e uma cozinha especializada em doces. A gente não só aprende na sala, mas em prática, né? Assim, eu sou aluna de marketing. Nós estamos no segundo período e é muito importante. Até mesmo trabalhar com os clientes, né? São vários estandes criados pelos alunos de marketing dessa faculdade particular. Pelo menos 1.200 pessoas estão envolvidas. As ideias colocadas em prática são avaliadas e as melhores serão selecionadas. É uma forma de incentivar o empreendedorismo e preparar os alunos para o mercado. As teorias da sala de aula são testadas na prática. A gente quer que esses alunos tenham muito mais relação com a prática. Eles vivem intensamente a academia, eles aprendem as coisas de maneira muito intensa, mas a gente precisa colocar toda essa teoria aprendida em sala de aula para a prática. O Amazonas é um dos estados onde o mercado de marketing tem crescido, apesar da crise. Mas ainda faltam investimentos. Precisa de desenvolvimento. A gente sempre costuma dizer aos alunos que a inovação é de suma importância para o estado. Uma zona incentivada, mas precisamos fazer a nossa parte. Eles tinham a missão de criar um projeto, desenvolver a marca e todas as estratégias de divulgação. Essa foi a primeira semana acadêmica do curso tecnológico em marketing. E hoje no Sambódromo tem a primeira edição do Louvai 2016. Quem tem os detalhes sobre o evento é a repórter Priscila Mello. É isso mesmo Priscila, a primeira edição do Louvai 2016 já começou aqui no Sambódromo. E quem está realizando o evento é a Igreja Evangélica do Avivamento Jesus é o Caminho. Por aqui vai ter muita música evangélica com a banda Sonho e Louvô e a cantora Damares. Como essa é a primeira vez do evento, a expectativa dos organizadores é de que 50 mil pessoas passem por aqui hoje. O público de hoje não é o público só cristão, mas nós convidamos também os irmãos de outros credos religiosos para que possam fazer parte deste conclave de fé. Os alimentos arrecadados vão ser doados para as pessoas carentes. Então quem quiser ainda dar tempo de vir para o Louvai, você só precisa trazer um quilo de alimento não perecível. A festa por aqui deve acontecer até meia noite. Volto com você no estúdio. A gente volta a falar sobre o dia dos namorados com o repórter Juscelio Paiva. Vamos ver como é que foi o movimento nos shoppings da capital. Olha só, apesar da pesquisa da Câmara de Dirigentes Logistas de Manaus apontar que a compra para este dia dos namorados será de apenas 1% maior em relação ao mesmo período do ano passado, não é isso que nós estamos vendo aqui no Sumauma Park Shopping, por exemplo, na zona norte de Manaus. Já há uma grande movimentação de pessoas, muitos casais aproveitando para realizar compras, né? E de acordo com a pesquisa aí da CDL, a média de compras deste ano, apesar de toda essa falácia aí de crise financeira, é de R$ 86,56. E o vestuário aí, as vestimentas, as roupas, são os itens mais procurados. E por falar nisso, apesar da média aí ser uma média considerada baixa pela CDL, os lojistas aqui e o shopping como um todo, aqui no Sumauma, por exemplo, estão apostando nas promoções. Temos sorteio de um carro que o dia dos namorados é amanhã, mas os clientes ainda podem participar. Só vim para cá, comprar, realizar suas trocas e a gente ainda sorteia um New March. Além disso, a gente tem outras ações voltadas ao dia dos namorados, como o espaço do Jardim dos Namorados, onde os clientes concorrem a prêmios, quando vêm, contam suas histórias para nós. E os clientes podem aproveitar todo o shopping, comprar. A gente tem hoje uma média de compra de 30% a 40% superior em relação ao ano passado, até por apresentar um shopping mais completo. Ações, o dia dos namorados é amanhã, mas a promoção vai valer até terça-feira. Então, as pessoas que ainda querem, podem vir aqui no Shopping Sumauma, na Zona Norte de Manaus, e realizar as compras e participar das promoções dos dias dos namorados. Juscelio Paiva para o Jornal em Tempo. E a gente volta a falar do Agora é Festa com a Márcia Lasmar e o Walter Frota. Márcia, Walter, muito movimento por aí? Pois é, olha Priscila, o movimento ainda está bem no início, as pessoas estão vindo aqui aos poucos. O que a gente encontra muito aqui é os vendedores que já estão desde cedo aqui, desde o início da tarde, já com suas barracas. Por quê? Porque o sucesso do Agora é Festa aqui na Avenida Itaúba também é dividido com essas pessoas que vêm, é claro, vender aí, fazer um extra, né não, Marcinha? É isso mesmo, Walter. Tem muita gente que vem para cá para tirar, sair um pouquinho da crise, dar uma melhorada no orçamento. E olha só, a gente está esperando por vocês que estão aí do outro lado, vocês que estão aqui na Zona Leste e ainda não chegaram aqui na Avenida Itaúba, estamos todos aqui. Daqui a pouquinho o forró bombado vai tocar muito forró aqui no palco. Lembrando que tem brinquedo para criançada, viu? Você que está aí do outro lado, olha, ali no fundo tem um brinquedinho para criançada. Segurança chegando! Segurança chegando agora, a polícia militar aqui para garantir a tranquilidade das famílias aqui da Avenida Itaúba, aqui na Zona Leste. E é isso, gente. Tem muita música, tem a Ângela Rodrigues, o Joe Guerra, o forró bombado, como a gente falou aqui no início, termina o show com o Lucas Santos que estava aquecendo aqui, já saiu para fazer outro show, daqui a pouquinho está voltando para cá e a gente espera por você agora. Vem para cá! Pois é, olha, são mais de 40 profissionais envolvidos aqui nesse grande evento. É por isso que é o maior sucesso o Agora É Festa aqui na Avenida Itaúba, que já nos recebe assim de braços abertos com muito carinho. Por onde quer que nós caminhamos aqui pela Itaúba, a gente recebe o carinho do pessoal aqui. Então, por isso que a gente agradece mais uma vez a todos os moradores da Zona Norte, da Zona Leste de Manaus. E para você que está em casa, ainda tem tempo, vem festejar junto com a gente aqui na Avenida Itaúba, Zona Leste de Manaus, o Agora É Festa! Segunda-feira, a gente se encontra no Agora, 11h05 da manhã, tá bom? Então, está combinado, está feito aí o convite, né não, Marcinha? É isso mesmo, o Jornal em Tempo vai ficando por aqui e você que está do outro lado, fica atento, viu? Vem pra cá, porque agora é festa na Itaúba, estou esperando por você! Tchau, gente! Beijo, até a segunda, tchau!